A lei de cotas mudou a cara do ensino superior neste país. Hoje vemos jovens negros, padres, indígenas, pessoas com deficiência, filhos e filhas da classe trabalhadora, colorindo os espaços que antes estavam fechados para todos eles. Graças a Deus, graças ao governo brasileiro, graças ao presidente do Brasil, a Força Aérea, a Embaixada, a todos, a gente está aqui agora. Enquanto tiver lista e possibilidade de a gente tirar uma pessoa, mesmo que seja uma só pessoa, na faixa de casa, a gente vai estar à disposição para a gente mandar buscar as pessoas. Por falar em futuro da família, nós temos hoje 1 milhão 280 mil pessoas que não conseguiram pagar o financiamento do filho. Nós anunciamos que vamos fazer uma renegociação, uma tese do desenrola. imagina o que é você se reunir no Natal com a sua família, sabendo que você não tem dívida, cara. Até dia 31 de maio de 2024, você pode quitar a sua dívida. Para sancionar hoje o PL em 1821 de 2021, que dispõe sobre a regulamentação da atividade profissional de sanitarista, o senhor fortalece a atuação do sistema único de saúde. Como o sul global, nossa intenção não é antagonizar o chamado norte, mas uma ordem internacional justa. Exige que todos nós tenhamos voz. Falaremos mais alto se falarmos juntos. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto